A sua esquerda! Eu tenho meus olhos! A sua esquerda! Não! Fica! Fica aí mesmo! Fica aí na torre mesmo, seu fila da porra! Não deixa ele dar a base não! Deixa ele dar a base não! Tá dando base, tá dando base! Ah, cara! Brincou! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Fala galera! Aqui é o Ilustra com mais um vídeo de smite aqui pro canal! Dessa vez trazendo uma partidinha aqui de Hallwee! Estou de carregador! Minha esposa está de Poseidon no mid! Exploso está jogando de jungle! E eu vou deixar aqui o link do canal do Exploso caso vocês queiram acompanhar! E galera! É uma partida que foi um pouco tensa! Porque, né? Houve toxicidade no chat! Tudo... Eu vou confessar que fui eu que iniciei isso! Mas eu não iniciei com toxicidade! Eu fiz um comentário! Vocês vão ver que eu fiz um comentário sem ofender ninguém! Eu só fiz um comentário simples! Eu vou até dizer pra vocês! Eu falei pra Imandia! Para de puxar fight torta, cara! Você tá puxando a gente pra fight torta o tempo todo! E a resposta... Idiota! De uma pessoa que não tem noção de jogo! E eu falo isso sem medo, velho! Porque quem joga sabe que não é assim! É! Eu sou top dano! Você deveria ter vergonha! Eu quero saber o que ser top dano significa pra dizer que você... Pra dizer que a merda que você tá fazendo no jogo é justificável! Me explica! O que que top dano significa ser bom no jogo? Eu já fui top dano várias vezes no jogo e nem por isso eu acho que eu tava jogando bem! Eu já fui top dano jogando de guerreiro na solo! Jogando mal! Fazendo merda! E eu fui top dano! Por que? Dano é... Top dano é o cara que bate... Dá o mais... Dá o... Dá a quantidade maior de dano... Nos inimigos... Nos... Nos gods inimigos! Isso não significa que você mata! Isso não significa que você faz uma jogada decente! O Kuzembo foi o top dano nosso! Porque toda hora ele joga o Carpinho e o Carpinha fica batendo lá! Então ele tá sempre causando dano consecutivo! Mas o que adianta? O dano dele é baixo assim! E o dano dele é sempre mitigado! Só que ele dá mais dano consecutivo! Foi o top dano! A Yama já foi top dano na hora que... Ela tava top dano na hora que ela falou! Mas ela não foi top dano na partida! Porque o Kuzembo no final da partida tem muito Carpinha batendo! E que que ser top dano então significa pra dizer que... Eu tô tolo puxando jogada idiota e isso... E eu que sou carregador deveria estar sendo top dano e não ela! Tipo assim... Que justificativa é essa pra besteira que tá fazendo? Me explica! Eu não sei! Mas eu tô cansado de ver gente jogando smite e sendo extremamente idiota! Porque não consegue perceber que é um jogo x... 5x5! Não um x1! A pessoa joga como se ela fosse... Se estivesse jogando sozinha! Como se ela fosse carregar o jogo só! Não joga em time! Não pensa em time! Só olha pra própria lane! Não olha o mapa! Não olha a rotação! Não olha onde o time dela tá! Não olha se o aliado dela tem mano o suficiente por um gank! As vezes ela puxa uma fight e o aliado tá com meia vida e sem mana! E ela cobra do cara que o cara devia estar junto! Velho! Ele nem mana tinha! Mas não reparou né! Só foi puxando a fight achando que tá tudo certo! Não olha pro lado! Não olha pro aliado! Não olha pra nada! Não pensa em nada! Só vai reto e culpa os outros! Eu já tô cansado disso! Tem muita gente assim! E essas pessoas vêm falar merda no chat! E eu tutei nessa partida com esse cara! Porque já era a terceira partida que eu tava quieto! Aguentando gente falando bosta! No chat! E sendo que nas duas partidas anteriores os cara falavam bosta! Assim de nível assim de ofensividade alta! De xingamento pesado! Entendeu? Então tipo... Meu! Ninguém é de ferro pra aguentar! Pelo amor de deus! O que tem de gente falando! Dando ordem! Comentando! Sem saber nada do jogo! Sem observar mapa! Sem botar uma vigia no jogo! Pelo amor de deus gente! Vamos começar a pensar mais antes de falar! Vamos começar a tentar aprender mais o jogo! Antes de já sair spamando! Clicando nos outros! Falando merda pros outros! Como se fosse... Soubesse de tudo! Eu dei uma tiltada nessa partida! E vocês vão ver que no momento que eu comecei a tiltar! Que eu fiquei puto com o cara! Que eu comecei a discutir com ele! Sem ofendê-lo! Discutir de forma tipo... Explicar! Tentar explicar! Que é a coisa mais idiota do mundo! Que eu já aprendi que tá pra fazer! Tentar explicar pra gente idiota! Como se joga! Ou como funcionam as coisas! Pra ele já tem a verdade absoluta! Ele não vai ouvir! Então eu... Aí nesse momento comecei a jogar mal! Comecei a perder o rendimento que eu tava tendo! E isso me prejudicou um pouco! Mas depois a gente respirou! Tanto eu! Quanto minha esposa! E o ex-poso! Ignoramos o cara e jogamos! Porque vocês vão ver que ele nem sabe jogar com a Iemanja! Ele além de encher o saco! Ele nem sabe jogar! Ficou jogando aquele portal dela fora de hora! No meio das fights! Atrapalhando o jogo! Prejudicando a gente! Então meu! É complicado! A minha sugestão é! Tenta ficar o mais quieto no jogo! Fala não! Fala não velho! Você não é dono da razão! Eu tento ficar quieto a partida inteira! Eu não comento velho! Eu não falo nada o jogo inteiro! Mesmo vendo muita merda acontecendo! Eu tento ficar o mais quieto possível! Algumas vezes eu tentei falar! E deu bom! Deu bom! Deu bom! De encontrar pessoas inteligentes! Pessoas que vão te ouvir! Vão conversar com você! De forma educada! Teve uma partida! Que eu tava jogando! Eu tava de Atena! Suporte! E eu vi que os... Cara! A Izanami que tava comigo! Ela não tinha noção nenhuma de jogo! Ela era muito ruim! Mas muito ruim assim! De noção nenhuma! E... E eu perguntei assim! Na boa! Falei assim! Tanto ela! Quanto a maioria do meu tipo! Falei! Galera! Vocês são novos de conta? Porque a minha... Eu tava jogando sozinho! E a minha conta no PC é baixa! Só que eu já tenho mais de level 140 de conta no console! Então eu entendo do jogo! Mais do que a galera de level 20 e 20 e poucos! Obviamente! Daí eu perguntei! Galera! Vocês são contas novas? Não tem problema! Tô só perguntando! Porque se vocês forem! Eu vou tentar ajudar vocês com alguma coisa! Se vocês quiserem! E daí! A Izanami respondeu! Cara! Eu sou novo! Eu falei! Não tem problema! Cola comigo! Eu vou tentar te proteger! Vou tentar te ajudar no que você precisar! Cara! O time todo! Andou bem! A gente não ganhou aquela partida! Porque o outro time! Era todo de conta Smurf! Fechado! Pra ver que era uma galera que sabia muito do jogo! Tudo conta Smurf! E estava em time fechado! Eu acho que uma tremenda babaquice! Os caras fazerem isso! Porque quem tá aprendendo! O mundo se fode muito nessa! Mas! Tem gente que adora fazer isso! Só consegue bater gente novata! Então vem pros novatos! E! Quando a gente começou a se conversar! Velho! Eu aprendi algumas coisas com os novatos! Pra você ver! Eu aprendi com gente nova! Várias coisas também! Ninguém é dono da razão! Ninguém sabe tudo! Aprendi algumas coisas com eles! Ensinei alguma coisa pra eles! E mesmo perdendo! Todo mundo! Ah! Foi uma boa partida! Uma partida amistosa! Que! Velho! A gente tá treinando! Aprendendo! Sendo educado! Por que que tem que ser imbecil no jogo! Por que que as pessoas acham que já sabem tudo nessa porra desse jogo! Quanto mais level tem! Mais acho que sabe tudo! E tem direito de xingar os outros! Besteira galera! Eu tô falando muito agora! Porque eu tô! Eu tô tipo! Não falando uma coisa só minha! Eu vejo muita gente que eu converso! Que joga smite! Revoltado e cansado! Dessa toxicidade! Dessa estupidez das pessoas que estão jogando! Galera! Porra! Ainda mais em casual! Cara! Eu só! Eu ainda não cheguei no nível pra jogar na ranked no PC! Não vejo a hora de começar a jogar na ranked! Mas a galera! Só em casual! Falando merda! Xingando! Ofendendo! Sendo preconceituoso! Hispano chamando brasileiro de macaco! Brasileiro chamando hispano de boludo! Véio! Vocês querem o que? Vocês querem combater a toxicidade sendo tóxico? Não resolve cara! Não é sendo tóxico que você vai resolver a toxicidade! Ah! Mas eu tô puto! Eu entendo! Eu também tô puto! Eu quero xingar! Várias vezes vocês vão ver nesse vídeo que eu segurei! E comecei a escrever! Falei! Não! Não vou escrever! Porque a vontade de xingar a gente babaca! Mas se a gente age desse jeito! A gente só alimenta essa comunidade tóxica! Não adianta de nada! Então se você é uma pessoa de bem e decente! Que não quer ter uma partida com um bando de gente idiota e sendo tóxico! De forma imbecil no jogo! Não age igual! Se... Nossa! Engula seco! Mas não age igual! Não colabore com isso! Eu sei que é difícil! Mas não vale a pena colaborar com isso! Beleza? Galera! Eu vou deixar vocês com o vídeo aqui! Eu falei muito! Já foi quase 10 minutos falando! Mas eu precisava falar algumas coisas assim! Eu acho que tem gente que precisa ouvir! E tem gente também que precisa... Tá precisando ouvir que tem outras pessoas passando por isso! Que ninguém é perfeito! Que também tem esses questionamentos! Então você não tá sozinho! A gente entende! Eu te entendo isso! É... Muita gente entende isso! É difícil! Mas é... Meu conselho é! Não fala nada na partida! Eu tento ficar quieto a partida inteira! Velho! Porque no momento que você fala! Você também tilta! Vocês vão ver que eu tilto! Começo a jogar mal! E começo a me putecer! E paro de prestar atenção na minha gameplay! E o objetivo da uma partida na casual! É você treinar pra ranked! Quem só joga de casual! Nunca joga ranked! O problema é teu cara! Casual é feito pra treinar pra ranked! Esse jogo é um jogo competitivo! Ele foi focado em quem quer jogar de forma competitiva! Então se você só joga na casual! Ah! Eu sei o que você quer ganhar! Beleza! Mas se você não é jogador de ranked! Só joga na casual a vida inteira! Não reclama com quem tá jogando e treinando aqui! Não vem pegar boneco 10, 50 estrelas na casual! E vem xingar um cara que tá level 1 com boneco! Ele tá jogando na casual com level 1 com boneco pra treinar! Então se você é 10, 50 estrelas na casual jogando com boneco a vida inteira! O problema é seu cara! Não vai reclamar com quem tá treinando! Casual é pra treino! Se você tá jogando no modo de treino! Você não vem com um pensamento competitivo hardcore aqui! Que isso aqui é treino! É casual velho! É treino! Se você quer competitivo hardcore vai pra ranked! Não tem bolas pra ir pra ranked! Fica na casual quieto então! Beleza! Bom galera! Eu acho que eu já fui bem rage até nesse vídeo! Tô bem estressado com isso! Mas! Vou deixar aqui pra vocês! Galera! Um grande abraço a todos! Fiquem com Deus! Sucesso! E se curtirem o vídeo! Não esquece de deixar aquele like! Se inscreve no canal se não é inscrito! Mais uma vez! Desculpa aí! Meu estresse! Mas isso é uma revolta não só minha! Como de várias pessoas que eu ouço e vêm falar comigo! Pessoas que eu conheço aqui no Smite! Jogando! Que reclamam dessa toxicidade! Então eu tô só repassando a minha angústia! A minha frustração com o de várias pessoas aqui! Vamos tentar fazer uma comunidade melhor galera! Vamos! Vamos mudar essa história! Essa comunidade é feita de pessoas! Se todo mundo começar a buscar se conscientizar mais! A gente vai conseguir amenizar a toxicidade! Sempre vai existir! Mas a gente vai tentar o máximo possível pra amenizar isso! Pra ter gameplays decentes! Pra ter um jogo competitivo de acordo! Beleza? Grande abraço a todos! Fiquem com Deus! Sucesso! E até mais! Só nos deu base! Ataque do meio! Ataque do meio! Ataque do meio! Vou levar T1 aqui! O Cronos deu base! Não sei se... Ah! Ele tá voltando pra cá mesmo, tá! Jogou, jogou pra caralho. Nossa, genial, viu, que eu vendo, jogou pra caralho. Então, também já foi. Aaaaah... Que é bem... Eu pego ainda... Vou fazer... Não é com graça não, mano. 7 e 7, mano. Um inimigo foi destruído. Um inimigo perdendo o meio. Um inimigo perdendo o meio. Um inimigo perdendo o esquerdo. Eu vou levar isso. Tem mais de onde veio, grub. Eu vou arrugar a prancha. Eles tem sentinela aqui, hein. Tem um ward aqui então. Ele parou de avançar quando eu tava parado na jungle. Vou voltar mais o trago. Tá tirado aqui bem em cima dessa ward nossa que tá acabando aqui. Eles tem sentinela, por isso que tá acabando aqui. Tá quase destruída. Ó, eu tô rotacionando pra esquerda. O relângue não tá aqui. Só tá o... Tronos. Tá bom. Caralho, dá uma tacada. Tem o ult. Agora você tá sem ult também né, se não. Aí você tem não aí né. Aí boa. Vou arrancar a midi. Tô chegando aí. Tô sem ult, mas dá pra gente bater. Tronos morreu aqui. Eu e o Lemanjá tamo chegando. A parede dela me confundiu aqui mano. Eu fui dar um ricochete na parede e me perdi. Ficou duas paredes de água velho. Meu ricochete acho que entrou pelo buraco da jungle. É, que as habilidades, que as bagulhas ultrapassam a parede dela. É, então... Eu fui bater na quina da parede e daí o ricochete não pude ver. É que eles tão miados aqui. Vou segurar um pouquinho aqui pra tu, amor. Vai. Não tem coragem de avançar. Vai aí cozinha. Já tá de ult né mano. Se ela vier aqui em cima de mim ó. Vem minha filha. Força aqui no... Tá. Calma aí que eu também tô de ult. Tava fazendo build de suporte. Pra assustar. Vai lá. Vem minha filha. Oh não... Olha. Eu juro que eu não entendi velho. Ele levou pra ir? Vem minha filha. Ah, sua filha. Aqui é a luz. Ah, tudo. Não tem mais o que eu vou pegar ele. Vamos roubar aqui ó. Roubar aqui ó. a esquerda ele saiu ela tá segurando não conseguimos pegar esse aqui eu vou segurar o mid aqui eu não saiu para a rotação para a direita cronos está indo para a direita pela jungle vai dar ruim isso aí aí vai embora explica aqui com a bruna tô sem útil agora tô indo opa errei tô chegando a bruna já chegou também vai pessoal me une aí faz bonitinho e não tá todo mundo bonitinho e o job não treinou e a tomei velho ai sair do controle não consegui estudar ele a tempo o pano cala a boca minha filha nossa eu como tem um ontem a gente trouxa nesse jogo não é não tem noção não velho e não que ela levou todo mundo para aquela merda daquela play é não havia necessidade disso não havia necessidade de a perdem a moirinha puta merda alguma puxada que ela deu toda errada sem ordem sem nada sem visão o deu na sua jogada velho a vantagem que a gente pegou ali perdeu e aí e aí não é viagem retreta retreta e aí morre que é com o caso é a foda a puxar do fight sem noção e aí E o inimigo tem sido morto. É maluco chato, velho. Tá morto o carnulis. E agora eu tenho sido morto. Ah, eu caí em cima dele. Caralho. Me luta. Vou espiritar a direita agora. Enquanto vocês estão nessa malta. Ele deu um dash pra trás, velho. Esse carnulis não é bobo, não. Mas pode ver, todas as fights tortas, quem tá puxando é ela. É maluco. Tá gastando tudo pra pegar o maluco lá, vai tomar um gan aqui. vai, caraca, ele tá sumida caraca, ele tá aqui na diângua da direita falei, ó, falei? vi o barulho do camp, você não fez não sei se ele tá sozinho ó, tá correndo pra ele vai, 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 vai nele vai, 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 vai vai, 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 vai vou base, vou pra esquerda, vou base, vou pra esquerda, vocês ficam aí, eu vou base, vou pra esquerda ele vai derrubar ali, mas eu não consigo curar ele vamos jogar com boneca, foda é a terceira vez que ele tira da minha ult, caralho um ovo, né, velho, tá ouvindo a ult vindo vamos lá, baby vamos lá, baby não tem como e ele não tá participando das fights ele não é bom, ele tá só split agora ele já deu base agora ele vai voltar pra esse mid aí vai dar pra levar essa T2, hein dá pra fazer um Pyro, hein T2 e Pyro, hein os quatro aí tem mais 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 que vai fazer o gigante agora tem mais quem tá eu tô querendo fight tá E aí E aí o 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 chamada de atenção nela de boa velho não xinguei não falei nada e a pessoa ela ela vai argumenta argumenta com top dano o o o o todo mundo aqui né nós estamos nós tínhamos nós tínhamos dois da lane velho nós tínhamos dois da lane velho nós tínhamos dois da lane velho dois de repente tinha todos o 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